É, todo tanto de bebida é pouco Eu tô aqui pra contar um desgosto Fui golpeado por uma mulher Não vou falar quem é Mas vou contando o rolo Fiz barba, cabelo, bigode e cheiro Mais de uma hora me arrumando no espelho Era o encontro mais feliz da minha vinda Até então eu não sabia que a bandida Tava marcando tudo pra me dispensar E eu chamada e a pedi pra namorar Comprei um par de aliança tão feliz Essa aqui eu tô postando um LX Quem souber de algum lugar que tá comprando ouro Eu tô aqui com a caixinha no bolso E só precisa trocar o nome da mulher E não falar quem é Que tá zera de novo Quem tá comprando ouro Eu tô aqui com a caixinha no bolso E só precisa trocar o nome da mulher E não falar quem é Que tá zera de novo Fiz barba, cabelo, bigode e cheiro Mais de uma hora me arrumando no espelho Era o encontro mais feliz da minha vinda Até então eu não sabia que a bandida Tava marcando tudo pra me dispensar E eu chamada e a pedi pra namorar Comprei um par de aliança tão feliz Essa aqui eu tô postando um LX Quem souber de algum lugar que tá comprando ouro Eu tô aqui com a caixinha no bolso E só precisa trocar o nome da mulher E não falar quem é Que tá zera de novo Quem tá comprando ouro Eu tô aqui com a caixinha no bolso E só precisa trocar o nome da mulher E não falar quem é Que tá zera de novo Quem tá comprando ouro Eu tô aqui com a caixinha no bolso E só precisa trocar o nome da mulher E não falar quem é Que tá zera de novo